Bom dia galera de Itapocco, neste momento estou aqui na Lagoa da Cruz aqui o 3 lotes de terra do nosso amigo Benedito Coringa agora aqui é terreno de origem vizinho do lado, vizinho do outro é show, o terreno do homem é espaçoso 3 lotes, 8 por 30 tamanho da frente 8 por 30 agora eu vou passar para o nosso amigo Benedito Coringa Benedito, olha como é o preço do lote bom dia rapaz, aqui são 3 lotes de 8, você pode fazer 2 de 12 aqui é, cada um lote é 4 mil 4 mil reais, já com desconte tá bom, o preço tá bom mesmo, viu na Rua da Cruz, boa tem água, luz água, luz, e é bonito o terreno dele, viu gente beira da estrada, olha aí como o terreno é 3 lotes e também quem quiser carro ou moto, pode trocar também ou não faz qualquer negócio pronto é bonito o terreno do homem, gente olha a lagoazinha ali é show, pai olha o beco que vai para a lagoa baixa a lagoazona ali tudo cheio de casa ali tudo cheio de casa muito bom, muito bom muito bom o teu terreno muito bom o da frente foi vendido todo mostra aí ó o da frente foi vendido todo preço muito bom mesmo viu bonito Coringa muito bom o teu terreno muito bom muito espaços 8 por 30, gente cada lote tem 8 metros por 30 de comprimento muito bom o terreno do homem nossa amiga aqui Benito Coringa Deus quiser próxima semana já está vendido porque um terreno desse aqui até o próximo morador da cruz pode comprar porque o terreno é bonito, gente é bom até um terreno de hora para você fazer uma casa boa bota o telefone aí diga aí o telefone, menino devagarzinho 888 96 96 54 54 80 80 99 99 falar com o Benedito Coringa ou Barrigudo é show pai muito bonito mesmo o terreno muito espaços 4 mil reais só 4 mil aqui a pessoa que quiser comprar toda uma vez pode vir conversar com o Benedito Coringa que vende também agora é show de bola o terreno dele é show de bola vizinho muito vizinho por perto sucesso então preço bom 4 mil reais aqui é o Barrigudo do Laco meu amigo Benedito Coringa 4 mil reais só 4 mil muito bom o terreno dele desses terrenos que eu já filmei esse foi dos mais bonitos que eu já vi bem quadradinho bem no espaço adequado rua boa show de bola